Você me pede na casa Que eu nunca mais te procure pra sempre te esquecer Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer a bobagem é tempo perdido Quero ouvir vocês comigo Ainda ontem Vendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me ode? Mato esse amor ou me mata o ciúme Assim que eu morro Te odeio, te busco e te caço Mas os meus sonhos de novo se te ver e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém ouve nem tira Melhor sonhar a verdade que amada mentira Ainda ontem, chorei de saudade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Muito obrigado, muito obrigado Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Obrigado.